Eu vou mostrar primeiro as partes internas dele aqui, mostrando o gicle de alta, o gicle de baixa. Então se vocês verem aqui, eu abri ele, aqui seria a boia, o gicle de alta, difusor, gicle de baixa e a mistura do ar. Então se a gente começar a desmontar ele aqui, eu vou ter que desmontar para vocês entenderem melhor. Esse aqui seria o parafuso da mistura. Eu vou tirar ele aqui para vocês verem o que realmente tem abaixo dele. Para vocês saberem como funciona. Vocês olhem aqui, é um parafuso difusor. Aqui ele é uma molinha. Vamos ver se ele sai aqui. Não vai sair, mas aqui dentro eu já vou mostrar para vocês como funciona também. Se vocês olharem mais aprofundado aqui, existe um difusor. Aqui embaixo, é um jiquezinho da marcha lenta. Se vocês olharem atentamente aqui, vocês vão perceber que tem um pino e aqui existe uma boia. Na parte inferior da boia, existe uma agulha com a pontinha de borracha. Se vocês olharem atentamente aqui, vocês vão perceber que aqui tem uma sede. Ela é de bronze. Ela não pode ter nenhum machucado por dentro dela. Não pode estar danificada. As pontas arredondadas. Então isso aqui existe um padrão, um certo limite de uso. Então resumindo, aqui onde vai a regulagem do parafuso da mistura, onde vai o jiquezinho da marcha lenta, onde vai o jiquezinho da marcha alta, que seria da alta rotação. E aqui seria da boia. Aqui se vocês olharem atentamente, vai ver dois caninhos aqui. São dois, primário e secundário. Cada um deles vai estar entrando no ar e arrastando o combustível na parte seguinte e saindo na parte do coletor, na linha de admissão. Aqui é onde vai entrar o combustível. Aqui vai entrar o combustível e vai sair nessa parte da sede. Aqui vocês vão perceber que tem um afogador. Que ele abre em dois estágios e fecha totalmente. Então o funcionamento normal seria aberto, meio estágio.